O assunto agora é Copa Sicredi, que entrou para a reta final e os jogos estão muito disputados, a gente confere agora na reportagem. Em campo de vermelho Olímpicos e de branco de Souza, um jogo de velhos parceiros, mas dentro das quatro linhas, a amizade é deixada de lado. Teve lances pegados e olha, uma chuva de faltas. Afinal de contas, agora é a segunda fase da competição na categoria Master e é tudo ou nada. A rede balançou só no fim da primeira etapa, o Zéias cobrou falta e Cristiano fez o primeiro para o de Souza. Logo depois, Luciano do Olímpicos virou o jogo em 30 segundos, estava com sede ou até quem sabe com fome de gol. Não falei que Luciano estava inspirado, foi dele também o terceiro gol do jogo, no segundo tempo. Mas Márcio fechou a vitória de 4x1 do Olímpicos, que segue vivo na competição. Eu acho que a gente começou bem, foi um bom jogo no começo do primeiro tempo, até o finalzinho a gente estava ganhando o jogo e dois gols eles fizeram no final e acabou que o nosso time se desarrumou. E no segundo tempo também a gente tentou ir para cima e não conseguiu. Então eu acho que a equipe deles é merecedora da vitória, acho que mereceu. Então agora é bola para frente e vamos só acompanhar o campeonato agora. A gente entrou em campo sabendo que hoje era o fim para uma das duas equipes. A gente entrou concentrado, no último jogo a gente faltou, essa concentração aí, entrou focado, sabendo do objetivo. A gente não se abalou no gol levado e conseguiu reverter o placar aí, graças a Deus consegui ajudar a equipe. Se no Master é a segunda fase, na categoria livre é bem diferente. Churrasco da Sexta e Santiago abriram os jogos das oitavas de finais. Edivan foi para cima, lançou para Rogério, que abriu o marcador para o Santiago. Um minuto depois, Norton empatou a partida para o Churrasco da Sexta. Nesta roubada de bola, João virou o jogo no fim da primeira etapa. Mas Gustavo, na reta final de jogo, fechou o placar em 3x1 e garantiu o Churrasco da Sexta, nas quartas de finais da Copa Sicredi de Futebol 7. Nosso time estava bem, começamos o jogo ali, conseguimos fazer um golzinho, mas o time deles era bom. Nosso time ficou sem perna, não conseguimos ir atrás do resultado, mas foi um bom jogo, bem pegado, com muita vontade. Até o final a gente lutou. A gente sofreu um perigo ali no começo, tiraram uma bela trabalhada de bola, uma tabela bem bonita. Criaram bem e saíram para o placar positivo no começo. E a gente teve paciência, como já viemos desde a NED, sofrendo os mata-mata, também sendo perdendo e conseguindo reverter as partidas. Então tivemos a cabeça no lugar, com o plantel bastante grande hoje, todo mundo pegando. E quando cansava saía, isso acho que contou para o segundo tempo, nós conseguimos abrir dois gols de vantagem e conseguir a vitória. E aí, só que o pessoal do Churrasco da Sexta estão sempre nas cabeças agora, convidar para o Churrasco. Estão sempre chegando, né? É, sempre na promessa do Churrasco. É, Churrasco da Sexta não chega nunca, né? Nunca chega essa sexta-feira, né? É, mas se tiver jogo na sexta-feira, eles vão ter que... Emendar. Emendar depois do jogo, deixar o Churrasco para depois do jogo. Se comer antes, tchau. Não adianta. Não adianta.